Jesus, eu te amou Oh, aleluia! Ele estabeleceu o universo Ele fez a mim e fez a você Nada se compara a glória do Senhor Que criou o céu, a terra e o mar Que criou o universo, estabeleceu o mundo Sobretudo que criou, maravilhoso Fez a mim e fez a você Nada se compara a glória do Senhor Que criou o céu, a terra e o mar Que criou o universo, estabeleceu o mundo Sobretudo que criou, maravilhoso Fez a mim e fez você Agora cantando ao Senhor Senhor, tu me soltas Tu me conheces Sabes do meu caminhar Dos meus pensamentos Esquadrinhas meu querer De Ti nada posso esconder Do Teu Espírito Do Teu Espírito Não me ausentarei Não se suma aos céus Mas não se transformar Em qualquer lugar O Teu amor comigo está Aleluia Aleluia Nada se compara ao amor do nosso Deus Nada se compara à glória do Senhor Que criou Que criou o céu 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 conheces, sabes do meu caminhar, dos meus pensamentos, das quadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder, Amém, o teu Espírito, eu não aceitarei, pois em suas ervas eu sinto em seu mar, em qualquer lugar, o teu amor comigo está, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, dos meus pensamentos, das quadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder, Amém, o teu Espírito, eu não aceitarei, pois em suas ervas eu sinto em seu mar, em qualquer lugar, o teu amor comigo está, Deus te criou, acima de todas as coisas, oh meu amado, aleluia, oh glória, vamos aplaudir a glória do nosso Deus, oh aleluia, aleluia, aplauda a unção do nosso Deus, é a unção de Deus que está neste lugar,